E ficou assim pessoal, ó, a arrumação do nosso plano. Na minha hortinha eu vou estar colocando cebola. Aí eu vou colocar um pouquinho de água, né? Eu vou colocando os ingredientes e vou deixando dar almoçado. Eu não quero que ela fique muito dura, né? Aqui eu abro bastante ela, ó. Bom, deixa eu experimentar aqui com vocês. Eu já comi, né? Nós já comemos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, comecei a gravar esse videozinho ontem, né? E já é outro dia por aqui. E vou estar fazendo o lanche da tarde. Vou estar mostrando pra vocês aí, né? O fim da faixina do meu quarto. E vou estar fazendo o lanche da tarde pra estar lanchando com as crianças, né? Aproveitando o finalzinho das férias. Quero agradecer a todos vocês, né? Que estão se inscrevendo no meu canal. A vocês que não são inscritos, sejam todos bem-vindos, né? Venham fazer parte dessa família. E o nosso lanchinho, meus amores, é simples. Com o que eu tenho em casa, que nem eu sempre falo pra vocês, né? Resolvi de última hora estar fazendo esse lanche e vou trazer vocês comigo. Aí, pessoal, aqui eu já tenho um peito de frango cozido e desfiado. Ó, como que ele ficou. Não desfiei muito pequenininho, que nem eu sempre falo pra vocês. Eu gosto dele, assim, grosseiramente desfiado. Aqui eu colhi cebola ali na minha hortinha. Eu vou estar colocando cebola. Vou estar colocando meia cebola de cabeça. Precisaria ter aquele outro tomate, né? Mas eu não tenho. Eu vou estar colocando esse tomatinho cereja. Vou estar colocando milho verde, ervilha. Aqui tá o meu cheiro verde. Ó, fresquinho da hora. Vou estar usando um sazon. Isso aqui vai ser o nosso recheio, né? A margarina e o ovo já é pra nossa massa. Daqui a pouquinho eu volto fazendo com vocês. Eu vou estar usando também colorau. E vou estar usando também uma colher de amido de milho. Mas vocês vão acompanhar no passo a passo aí como que eu vou fazer, né? E vou estar usando essas mini forminhas. Então é isso. Sem mais conversa, bora lá pro nosso videozinho. Trazer pra cá o meu colorau e o meu frango. Aqui eu vou colocar a minha banha de porco. Não coloco muito, pessoal. Porque eu não sou apaixonada por comida gordurosa, né? Mas como eu sempre falo, é opção de cada um. Pra quem gosta de bastante, pode estar colocando bastante, né? Aí deixa eu pegar o meu alho. Como sempre, né? Eu e o meu frangozinho de lenha. Fazer esse lanchinho hoje, que amanhã eu vou estar fazendo diário. Não vou estar em casa. Aqui eu vou dar uma fritada no meu alho, né? Na minha banha. Vou estar adicionando o meu colorau. Deixa eu pegar uma fritinha aqui. Espero, meus amores, que vocês gostem do vídeo, né? Se vocês gostarem, deixem nos comentários pra mim aí o que é que vocês achou. Eu vou amar interagir com vocês aí. Aqui ó, meu foguinho tá bem... Não quis colocar muita lenha não, né? Porque tá um calor. Aqui eu não deixo meu alho queimar, é só uma fritada. Aí eu vou estar colocando um pouquinho do meu colorau. Amores, eu sou apaixonada nesse colorau. Quem faz ele é minha sogra. Eu ainda quero estar ensinando pra vocês aí como que a gente faz esse colorau aqui no canal. Vai ser um dos nossos próximos vídeos aí, se Deus quiser. Olha como que fica top. Aí eu vou adicionar o meu frango. Olha pra isso. Vou dar uma mexidinha. Deixa eu pegar um toalho aqui. E vou deixar ele dar uma murchada, né? Pra mim tá colocando os nossos outros temperos. Olha como que esse colorau é top das galáxias. Então é isso, meus amores. Vou deixar ele dar uma murchada aqui. Quando eu for estar adicionando os outros ingredientes, eu volto mostrando pra vocês. Voltando aqui com vocês, meus amores. Nosso frango deu uma murchada. Aí eu já adicionei aqui o tomate picado. E a nossa cebolinha. Aí eu vou colocar um pouquinho de água, né? E vou colocar um pouco de temperos. Vou colocar um pouquinho de água. E vou deixar ele dar uma murchadinha com os temperos, né? Aí, pessoal, quem gosta de pimenta do reino pode estar colocando. É a opção, o tempero do recheio aí é a opção de cada um, né? Como eu sempre falo. Aqui é o modo que a gente gosta aqui em casa. Olha pra isso. Que delícia que tá ficando. Aí eu vou dar uma pausazinha e vou picar o meu cheiro verde ali e já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, meus amores. Vou estar adicionando agora o meu cheiro verde e a minha cebolinha. Eu vou colocando os ingredientes e vou deixando dar uma murchada, né? Pra ele estar pegando os temperinhos todinhos, né? O gostinho dos temperos. Gente, olha pra isso que coisa mais linda. Agora eu vou deixar ele dar mais uma murchadinha e daqui a pouquinho eu volto colocando a nossa ervilha e o nosso milho verde. Aqui, meus amores, meu frango deu uma murchadinha boa nos temperos, né? Vou estar colocando o meu milho verde. Lembrando, gente, que é opção, né? Quem não gosta, não precisa estar colocando. E vou estar colocando a minha ervilha. A ervilha eu não vou colocar toda. Eu acho muito a ervilha. Deixa eu só misturar aqui. Depois, se for necessário, eu ponho mais. Mas, por enquanto, é só. Olha pra isso, gente. Coisa mais linda. Olha isso. Aqui, meus amores, se eu quiser ele, tipo assim, um bem cremosinho, eu posso estar colocando um pouquinho de amido, um pouquinho de água e tá colocando aqui, né? Mas, eu tô pensando se eu vou colocar ou não por causa do meu esposo. Não sei se ele vai curtir. Porque ele geralmente gosta desse lanche aqui, bem sequinho. Eu vou decidir. Se eu for colocar, eu volto mostrando pra vocês. Voltando aqui com vocês, meus amores, resolvi colocar uma colherzinha de amido e meia xícara de água. Ó. Diluí aqui, bem diluidinho. E vou estar colocando aqui no nosso recheio do nosso lanche. Ó. Isso aqui é só pra ele ficar bem cremosinho, né? Aí, aqui, eu vou deixar ele dar uma engrossadinha. Aí, depois, é só tirar do fogo e deixar esfriar, né? Enquanto isso, eu faço a nossa massa. Daqui a pouquinho, eu volto. Voltando aqui com vocês, meus amores. O meu recheio tá prontinho. Ficou bem cremosinho, ó. Ó. Acabou que eu coloquei uma colherzinha de amido, né? Aqui eu tenho uma pimentinha seca, calabresa, e orégano. E vou estar colocando aqui. Que nem eu falei pra vocês, né? Opcional aí. Quem gosta, coloca um pouco mais. Quem não gosta, não precisa estar colocando, né? Aqui eu coloquei porque a gente gosta. Olha como que ele ficou. Super cremoso. Olha pra isso, gente. Já me deu vontade de comer ele com arroz branco. Olha pra isso. Agora eu vou deixar ele esfriar. Enquanto ele esfria, nós faz a nossa massa, né? Aí eu vou deixar ele ali. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí, já fazendo a nossa massa. Voltando aqui com vocês, meus amores. Agora eu vou estar preparando aqui a massa da nossa empada, né? Eu já fiz o recheio, tá esfriando. E agora eu vou estar preparando aqui a nossa massa. Aí eu separei aqui uma colherzinha rasa de sal. Porque a nossa manteiga, a margarina já tem sal, né? Vou colocar o ovos. Dois ovos. Caiu uma casquinha aqui dentro. Por isso que eu não gosto de quebrar diretamente assim na vasilha, né? E vou estar adicionando aqui 75 ml de água. Aí aqui eu vou dar uma mexidinha, né? Lembrando, gente, que eu deixei a minha manteiga, a minha margarina fora da geladeira, né? Pra estar ficando mais fácil de eu mexer aqui. Não coloquei muito sal, porque a nossa margarina já tem, né? Olha pra isso. O trigo eu vou adicionando até ela dar ponto, né? Mas eu deixo na descrição do vídeo aí o quanto eu usei de trigo, né? O quanto que eu gastei. Aqui eu vou colocando aos poucos. E vou mexendo. Conforme for precisando, eu vou colocando, né? Olha pra isso. Aí, meus amores, pro nosso vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou dar bastante adiantamento aqui. E já já eu volto mostrando pra vocês. Voltando aqui com vocês, meus amores. Não deu de mexer mais com a colher, né? Tô mexendo com a mão mesmo. Tá quase no ponto já a nossa massa, ó. Ela fica nesse ponto aqui, ó. Aqui eu não amasso, né? Eu só misturo os nossos ingredientes na farinha de trigo. Ó. Quase no ponto. Eu não quero que ela fique muito dura, né? Olha pra isso. Colocar mais um pouquinho. Meu forno tá pré-aquecendo, tá, pessoal? Coloquei a 200 graus. Mas aí, depois, se for necessário, eu diminuo. Aí, o tempo que eu vou deixar ela assando lá, depois eu passo pra vocês aí. Olha só, como que fica essa massa. Ó. Ó. Não tá grudando mais. Ó. E é isso, meus amores. Agora eu vou deixar ela dar uma descansadinha. Enquanto isso, meu recheio termina de esfriar. E já, já eu volto já modelando as nossas empadinhas junto com vocês aí. Voltando aqui com vocês, meus amores. Já tô fazendo as minhas empadinhas nas minhas forminhas, né? Já fiz cinco. E vou tá fazendo as duas aqui junto com vocês, né? Aqui eu vou abrir a minha massa. Vou colocar aqui. Lembrando, meus amores, que essas forminhas aqui é de fazer pão de queijo. Mas é que nem eu sempre falo pra vocês, né? Quando eu quero fazer as coisas, eu improviso. Aí eu tô usando elas pra poder fazer a nossa empada, né? Aqui eu vou colocar o nosso recheio. Colocar bastante. Aqui eu vou pegar uma bolinha de massa. Enrolo. Abro. Coloco por cima aqui. Aí vem fechando e tirando o excesso da massa, ó. Tão de ver, Kelly? Olha pra isso. Ó. E assim ficou a nossa empadinha. Colocar aqui. Fazer mais uma. Tudo meu é com café, né? Vou ter que tá fazendo um cafezinho da hora. Pra tá experimentando junto com vocês daqui a pouquinho. Aqui eu abro bastante ela, ó. Ó. Fica fundinho, né? Aí eu venho e coloco meu recheio. Que nem eu falei pra vocês, usei no meu recheio o que eu tinha em casa. Aí é a opção de cada um. Tá colocando mais... Mais tempero, mais ingrediente, né? É a opção de cada um aí. Aqui eu vou abrir, tampar e tirar o excesso da massa. E assim ficou a nossa outra empadinha. Aí eu vou continuar fazendo todas elas aqui. Quando eu terminar, eu volto mostrando pra vocês quantas empadinhas renderam. Voltando aqui com vocês, pessoal. Fiz 12 empadinhas. Sobrou isso aqui de massa. E esse recheio aqui. Eu tenho mais recheio ali na panela ainda. Mas as forminhas acabaram, né? Aí eu vou tá levando isso aqui pra assar. E já já eu volto. Fazendo um restinho com vocês. E já experimentando também. Até daqui a pouco. Voltando aqui com vocês, meus amores. Com o resultado da nossa empada. Ficou top das galáxias. Olha pra isso. Ficou maravilhosa. Aí aqui, meus amores. Eu já ocupei duas forminhas, né? Pra me colocar o restinho da massa que sobrou pra assar. Essa aqui tá sem forminha. Olha como que ela ficou. Dá pra ver, Cláudia? Olha pra isso. Tudo de bom. Maravilhosa. Apaixonada, né? Aí aqui a gente já não aguentou. A gente já comeu uma. Aí eu vou tá partindo aqui pra vocês verem. Mostra aqui, amor. Olha pra isso, gente. Que gostosura. Olha essa massa. Olha. Tudo de bom. Deixa eu experimentar aqui com vocês. Que eu já comi, né? Nós já comemos um. Com um pouquinho desse molho aqui. Não tem pimentinha. É bom com ketchup, né? Ó. Gente, ficou muito bom. Olha pra isso. A massa dela derrete na boca. Deixa eu parar de comer, né? Deixa eu parar de comer, né? Deixa eu parar de comer, né? Pra eu falar com vocês. Amores, com poucos ingredientes. Ficou uma empada maravilhosa. Façam aí. E deixa pra mim nos comentários o que que vocês achou da nossa receitinha. Simples e fácil, né? E o mais era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostou. Deixa o like pra mim aí. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Um beijo. Bem carinhoso pra todos vocês. E até o próximo videozinho, se Deus quiser.